Vamos lá, seguindo aqui no Morning Show, a gente volta a falar de política, muda até a nossa trilha aqui, porque olha, o Ministério Público Federal colocou em dúvida a veracidade daqueles recibos de aluguel e do contrato de locação entregues pela defesa do ex-presidente Lula. Por quê? O petista é suspeito de ser o dono de um apartamento vizinho ao dele, em São Bernardo do Campo, que teria sido recebido como parte de propina. Vamos lá, conta mais pra gente, Ellen. Pois é, gente, aqueles recibos que todo mundo acabou comentando aí, quando foram entregues, por quê? Tinham datas que não existiam no calendário. Todos os meses terminam dia 31 de fevereiro. Augusto, é de seu tempo aquela história que a gente fazia, janeiro, fevereiro, pra dizer o que é isso. É, janeiro, março, abriu, março. Isso, ó, gente, a dica, quem não sabe, você fecha a mãozinha e aí vai contando pra saber os meses que tem 31 ou não, entendeu? Ou aprende aquela musiquinha, né, 30 dias, tem dezembro. Essa eu não conhecia. É, abriu, julho e novembro. Então, dá pra fazer isso, entendeu? A defesa podia ter feito esse esquema aí, não errava as datas aí. É, um álibi muito mais convincente. Não errava as datas aí dos recibos, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Entregaram recibos cujas datas não existem no calendário e recibos com erros de ortografia. Aí, como ficou, né, uma coisa meio esquisita esses recibos, agora, então, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato resolveu abrir uma investigação pra ver, averiguar a veracidade desses recibos de aluguel de um imóvel que é o apartamento vizinho, o apartamento onde vive o presidente Lula, em São Bernardo do Campo, e ver se esses recibos são ou não verídicos. São recibos de aluguel pago pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, teriam sido pagos ao proprietário desse imóvel aí. Que é primo do Bunlai. Que é primo do Bunlai, do amigão do Lula, o Bunlai. A justiça já pediu, inclusive, esses recibos teriam sido assinados no hospital, não é isso? Foi o maior desastre. A questão do hospital. E a justiça já pediu pro hospital os registros de entrada. Eles demoraram sete meses. Pra apresentar. Pra apresentar os recibos. Os recibos. Então, já se pedia o recibo, aí levaram esses sete meses pra apresentar. Quando apresentaram, tinha ali entre os recibos datas que não existiam, tinham erros de ortografia, né? E agora, então, o que vai se averiguar é realmente a veracidade desses recibos. Eu acho que eles conseguiram produzir um álibi que vai resultar em mais um crime, mais um processo. Por quê? Sete meses demoraram. Esses erros que a Ellen apontou. Os recibos foram assinados, segundo o proprietário, o Laranja, que eles diziam que era o proprietário, esse primo do Boulay. Eles foram assinados num único dia no hospital. Segundo também, esse mesmo testemunho que ele prestou, ele nada recebeu entre 2011 e 2015. Então, tá completamente furado isso aí. Mais uma produção Cristiano Zanin. Aliás, falando do Lula, Augusto, essa semana ele disse que o Lula não é só mais o Lula. Que o Lula é, como ele disse, a ideia assumida por milhões de pessoas. Uma espécie de entidade. É, não deixa de ter o seu lado verdadeiro, porque o Lula é uma ideia, quando ele disse que é uma ideia assumida por milhões de pessoas, porque é uma seita que faz com que os seguidores mesmerizados acreditem em tudo que o Lula faz. Eles são Lula, ponto. Agora, se ele for uma ideia, é uma tremenda ideia de Jerico, né? Porque é só olhar pra trás, é só pra ver o que aconteceu nesses últimos anos, pra ver que grande ideia nós tivemos. Eu tava ouvindo os pingos nos diz outro dia e o Felipe Moura Brasil disse o seguinte, que é muito conveniente, neste momento, o Lula dizer que é uma ideia, porque, ao contrário de um corpo, uma ideia não pode ser presa. É verdade. Eu disse que eu vou retirar.